complexas, todas geridas pela causalidade e nós vamos descortinando um mundo que parece externo a nós, nós perdemos a consciência dessa noção de um mundo interno e chegamos a um ponto de automatizarmos as nossas reações, automatizar o nosso comportamento e sentirmos que esse nosso movimento, ele flui de modo natural e aí nós estamos efetivamente dentro de uma bolha, fluindo de modo natural, sem menor capacidade de compreender que se trata de uma situação limitada, parcial e assim, quando nós estamos presos dentro disso, nós surgimos como identidades, nos sentimos como identidades e temos várias questões paradoxais, várias questões que nos assediam e nós não conseguimos propriamente resolver nem controlar através de métodos que a gente desenvolva. nós terminamos dentro dessas bolhas criando os seis reinos, ou seja, criando seis modos de agir, gerarmos referenciais e esses modos eles parecem efetivos, parecem naturais, eles fluem em nós e nós não chegamos a nada, simplesmente a gente se move dentro disso, sem entender para onde que a gente está indo, ainda que a gente fique muito atarefado, muito ocupado, a gente não vai a lugar nenhum, então nós estamos um pouco nessa situação, nós estamos nesse ambiente assim. Uma das dificuldades que a gente tem é que quando nós estamos nesse ambiente, nós também nos sentimos individualmente como alguém fazendo alguma coisa, indo em direção a algum lugar. Mesmo que a gente ouça o caminho espiritual, é muito difícil nós, pelo menos temos no início, no meio e próximo do fim, a gente conseguiu ultrapassar essa noção dessa identidade, é como se a gente tivesse que carregar essa identidade para todo lugar que a gente fosse e ela mesmo se torna um obstáculo para nós podermos gerar as realizações como nós aspiramos. Então, num certo momento fica até paradoxal, a identidade limitada aspira a liberação da identidade limitada. É uma coisa um pouco paradoxal. assim, se a gente atinge a liberação da identidade limitada, a identidade limitada comemora, manda uma mensagem no Facebook para uma mãe atingir alguma coisa. Ainda assim, paradoxalmente, esse atingir significaria a dissolução daquilo que está comemorando. Então, nós temos uma contradição. Essa contradição, ela é referida como materialismo espiritual. O fato de nós carregarmos essa sensação de identidade por um longo tempo. Então, aí surgem vários caminhos, imediatamente assim. Então, surgem os caminhos que apontam a natureza primordial como ponto central. Então, esses caminhos, eles podem ser tão curtos a ponto de nós imaginarmos que não é necessário nenhum tipo de instrução que não é necessário nenhum tipo de instrução preliminar que não simplesmente apontar a natureza primordial. Então, surgem caminhos que simplesmente apontam a natureza primordial. Esses caminhos, eles são considerados maravilhosos. Eu queria ver isso. Ainda assim, ainda que a gente possa receber os ensinamentos extraordinários desse modo, isso não significa que, para nós, isso venha efetivamente a funcionar. Então, é um pouco dramático que, mesmo que os ensinamentos corretos sejam oferecidos, isso não quer dizer que aquilo vá funcionar. porque as pessoas podem, presas às suas próprias visões, simplesmente nem ouvir os ensinamentos. Quando a gente vai encontrando essas questões, é sempre bom a gente entender isso através de exemplos. Então, vamos supor, todos nós já fomos adolescentes um dia e a gente também, depois que passa essa situação grave, a gente pode se dar conta que a gente não estava conseguindo ouvir ninguém nessa época. A gente tinha uma dificuldade de ser entendido, uma dificuldade de entender os outros. A gente tinha uma dificuldade de compreender a compaixão que existia dentro da casa, a infinita paciência, que podia se manifestar até mesmo como a impaciência dos pais e dos mais velhos. E a gente aprontando coisas que, se a gente pensa hoje, a gente ia achar que não estava muito bem mesmo. Então, isso já aponta para essa noção de avídia, que é uma palavra crucial. Ela está no início de tudo. Porque, ainda que a gente tenha liberdade, quando nós construímos um sonho, passamos a operar de modo causal por dentro desses sonhos, a entrada num sonho, ainda que ela seja luminosa, tenha aparências luminosas que nos ocupam e nos dão uma sensação de liberdade, porque nós podemos fazer opções por dentro daquilo, os sonhos, todos eles manifestam o que é chamado avídia, ou seja, o fato de que nós, dentro do sonho, não podemos escapar do próprio sonho e nem percebemos que estamos num sonho. A gente fica ocupado com as várias imagens e está preso dentro disso. Essa é a situação, por exemplo, dos adolescentes. Mas o budismo seria impiedoso, ou seja, dos adolescentes e dos pais também, e das crianças, das pessoas em qualquer nível. Todos nós estamos presos em sonhos de algum tipo. Esses sonhos, eles são tais que a gente não consegue bem perceber o que está acontecendo. Isso não é um fenômeno individual, isso pode se manifestar como um fenômeno coletivo também. Nesse momento, nós estamos, em um certo sentido, também despertando de sonhos antigos. Aí nós podemos ver a humanidade como uma coletividade de adolescentes também, que repentinamente descobre que estava fazendo tudo errado já há longo tempo. Tem um livro recente do Paul Gilding. Não sei se conhece, não é, cara? Eu vi na National Geographic, e agora estou com o livro dele. Ele foi um dos diretores da Greenpeace, Paul Gilding. E ele, dizendo que no início ele lutou duramente para evitar a crise, depois ele se sentiu derrotado pela crise, aí entrou em depressão. Agora ele está pensando assim, vamos ajudar as pessoas a viver a crise. Já que o tempo de lutar contra a crise passou. Agora é assim, é tornar os efeitos da crise menores. Ele está com essa visão. Se isso é verdadeiro ou não, isso é uma outra questão. Só que tem muitas pessoas hoje raciocinando desse modo. Tem também uma recente economista africana, muito interessante também, que vem nessa mesma linha. Mas, então, essa percepção, ela seria, vamos dizer, na visão do Paul Gilding, isso não é uma coisa nova. Ele traça essas reflexões aos anos 50 e aos períodos anteriores, até o século 19. com vários pensadores antevendo esse rumo. Mas, essencialmente, nós vamos avançando coletivamente e a gente pode não perceber o que está acontecendo. Aí, repentinamente, a gente percebe. Então, o não perceber é a noção de avídia. Nós estamos atarefados, fazendo coisas, geração após geração, ocupados, e não vemos o que efetivamente está ocorrendo. A gente não percebe o próprio sonho. E passa um tempo, a gente olha e desperta para o sonho, a gente lembra o que sonhou, a gente lembra o que a gente pensava. E a gente vê que aquilo era um sonho, era uma limitação, de fato. Então, agora, nós estamos, num certo sentido, despertando para várias coisas. O tempo todo, nós estamos despertando de coisas que eram um sonho. Então, essa é a condição, essa é a nossa condição, a condição dos seres sencientes presos à avídia. Eles produzem realidades que a gente até pode olhar para trás, como que todos nós coletivamente acreditamos nisso, naquilo, e nos movemos e montamos e fizemos esforços de geração para geração em certas direções e aquilo não estava correto. Como é que foi possível a gente se manter nessa direção? Então, a explicação é a avídia. É isso. A gente está dentro de uma situação que não consegue ultrapassar aquela névoa. mas se a gente retornar à Índia antiga, nós vamos encontrar a noção do véu de maia, aquilo que cobre a nossa visão. Nós olhamos para as coisas, estamos presos naquilo. Isso no sentido budista é essencialmente samsara e é cognitivamente isso é a avídia, perda da capacidade de visão. Tudo bem estudado. Nosso problema central é esse. Nós precisamos ultrapassar dentro do caminho espiritual é ultrapassar a avídia. Aí vem a noção da natureza primordial, sabedoria primordial, energia primordial. Especialmente sabedoria primordial que é uma capacidade cognitiva de operar além de avídia. Isso é algo que os budas vão manifestar. Quando a gente diz os budas vão manifestar, é como se a gente estivesse usando uma linguagem comum do mundo. A gente personifica. Bom, agora os budas manifestam, nós não. Nós somos o quê? Não sei bem o quê. Os budas são os budas. A gente atribui isso a eles. A gente começa a criar confusão. A gente começa a criar complicação. Se a gente ouve os budas, o que é que eles dizem? Todos os seres têm a natureza de buda. Não tem diferença. Mas a gente acha que aquilo é uma bondade dos budas. Então surge essa noção tão importante da natureza primordial da energia primordial da sabedoria primordial e isso se torna um foco de prática. Então nós podemos focar isso. Agora, esse ensinamento ele é ele pode servir para um conjunto de pessoas e pode não servir para outro conjunto de pessoas. Aí é que vai surgir a crescente complexidade dos ensinamentos budistas. porque o Buda, o Tchernizig não desiste. Ele dá um jeito de explicar aquilo de um outro jeito, de uma outra forma de introduzir outras práticas, remover obstáculos de tal modo que a gente vai avançando. Enquanto eu falo isso, vocês vão perceber que tudo isso se refere a um mundo interno. mas há um grande número de pessoas que simplesmente nem consideram focar qualquer mundo interno. Eles estão calmamente ou atarefadamente operando de modo causal, mudando coisas de lugar, conectando coisas com coisas e construindo situações externas. Eles podem ser muito inteligentes, muito articulados e eles operam desse modo, modo causal. Eles estudam, se preparam e vão fazendo coisas. Estão realmente ocupados. Eles não pensam no mundo interno. Eventualmente, eles dizem, as coisas da vida são muito práticas. Nós precisamos operar num mundo externo causal e o mundo interno é uma coisa para quem tem tempo, para quem tem tempo de viver algum tipo de fantasia, porque isso é inútil. Numa outra situação, tem seres que nem pensam muito de modo causal. Eles se resumem a operar fluindo. Eles vão andando. Aquilo que parece nítido e desejável, eles se dirigem para ali. Aquilo que é problemático, eles se afastam. Eles têm essa sabedoria intuitiva, eles vão simplesmente fluindo. Eles nem se organizam muito, nem fazem formação, nem fazem pós-graduação, estão livres desse sofrimento. fazem outras coisas. Eles vão se movendo. E o Dharma termina se estruturando e alcançando os seres nesses vários âmbitos, nesses vários mundos. Então, acho completamente maravilhoso que o Dharma do Buda consiga encontrar métodos de alcançando os seres nos piores lugares, nos lugares mais difíceis, mais afastados, mais complexos. o Dharma do Buda ele chega. Então, eu vou descrever isso, porque a gente tem um pouco mais de tempo, eu vou descrever como é que a gente vai operando o Dharma do Buda nesses vários mundos, como é que esses ensinamentos se apresentam e como que a gente pode melhorar as práticas e desenvolver métodos para essas várias circunstâncias. Naturalmente, para que nos serve, a gente utiliza um método também. Esse método ele está baseado nos ensinamentos de Guru Rinpoche, Buda Sakyamun, de Guru Rinpoche, Longchenpa, do John Limpa, do John Rinpoche, Chagdur Rinpoche. A conexão com o John Rinpoche, ela vem também junto com o Giatro Rinpoche. Então, tem esse texto que a gente utiliza como o eixo que é a iluminação da sabedoria primordial. A gente utiliza isso como um apoio. Se vocês vão olhar esse texto, ele, em função das nossas práticas, ele parece um texto ainda que seja uma manifestação de compaixão brilhante de Giatro Rinpoche, explicando o seu mestre do John Rinpoche. Esse texto, ele parece muitas vezes difícil de nós compreendermos. como se fosse uma instrução piedosa de Giatro Rinpoche. Mas, ainda assim, ele fica necessitando de um aprofundamento. Se nós tomarmos esse texto e formos meditando, vai surgir mais claramente em nós mesmos a compreensão de o que a gente deveria fazer, qual seria nossa prioridade em meio à prática. Esse texto, ele vai fazer uma ponte que nos leva numa condição confusa, através de uma prática preliminar e da prática de shamatha. Ele nos leva à compreensão da mente livre. Não só a compreensão dessa mente livre, que seria visão, mas a meditação dentro da condição de lucidez e a ação no mundo e aí a fruição dessa lucidez em meio às condições. Ele vai oferecer esse tipo de abordagem. Então, nós vamos utilizar essa visão, essa forma estratégica de manifestação que começa com o silêncio da meditação silenciosa. Nós vamos utilizar isso como método. Na verdade, o SEB, desde o seu início, um pouco pela origem do Zen mesmo, nós temos trabalhado desse modo, ou seja, a partir de sentar em silêncio. Então, esse é o início. para muitos mestres, esse ensinamento de nós sentarmos em silêncio, ele é o único ensinamento verdadeiro. Uma vez que o Budismo depois assume uma variedade de ensinamentos, parece que o ensinamento do sentar em silêncio, ele precisaria ser justificado. Houve justificativas muito interessantes assim. Nós sentamos em silêncio até mesmo porque foi assim que o Buda fez. Uma explicação muito boa, porque, enfim, a gente não precisa ter grandes explicações. O Buda não atinge iluminação assim, não deu ensinamento assim, então está bem. Nós estamos no Budismo, estamos liberados para fazer isso. Mas o Budismo tibetano especialmente, a face que nós vemos no Budismo tibetano é a face do Vajrayana com sinais. De modo geral é assim, o aspecto mais aparente. Então nós vamos ouvir falar de sadhanas, de mudras, de mantras, de acumulação de mantras, iniciações, transmissões. a gente vai ouvir falar dessas coisas assim, de deidades, de visualização, nós vamos ouvir isso. Tudo isso corresponde ao que se chama na linguagem de Dujon Limpa, esse grande mestre visionário, Dujon Limpa vai chamar isso de Vajrayana com sinais. Como nós estamos operando a partir do silêncio, sem visualizações, sem mudras, então nós estamos operando aquilo que é chamado Dujon Limpa de Vajrayana sem sinais. Então a gente examina a natureza Vajra também, não falta nenhum pedaço, a gente só não não está fazendo essa introdução através das deidades e das visualizações e dos mantras, etc, sadhanas, mas nós utilizamos o silêncio. nós utilizamos o silêncio como um método de desenvolver a própria lucidez, seguindo esse roteiro de Dujon Limpa que enfim é um ensinamento de Guru Rinpoche para o bardo da meditação. Então se a gente olhar essa classe de ensinamento, Guru Rinpoche ensinou como que a gente ultrapassa as dificuldades e gera lucidez e ultrapassa a vida e a ignorância através de cada um dos seis bardos. Essa noção é muito maravilhosa, porque ela é essa visão assim, ela já é um ensinamento de Vajra Sattva. O ensinamento de Vajra Sattva é de extrema compaixão, porque ele é um ensinamento que nos habilita a atingir a liberação a partir do ponto onde nós estamos. Então vocês imaginem uma situação na qual nós vamos atingir liberação na dependência de uma situação que não é a que nós estamos vivendo. Então a gente teria que se adaptar, teria que gerar uma artificialidade de sair do ponto onde nós estamos por disciplina ou por algum treinamento de algum modo e sair dali para uma outra coisa. Como se o ponto onde nós estivéssemos ele não fosse um ponto onde a lucidez pudesse chegar. É uma coisa interessante assim. Mas Vajra Sattva ele corresponde a um ensinamento que já vem da fonte primordial. Ou seja, se a natureza de Buda ela está presente em todos os seres em todas as coisas e ela está na origem da mente luminosa que constrói os sonhos então dentro do sonho que eu estou vivendo eu posso gerar lucidez. Ali mesmo eu não preciso trocar um sonho por outro. Eu posso gerar lucidez a partir do próprio sonho que eu esteja imerso. Então esse é o ensinamento de Vajra Sattva. Aí Gurunho Poche apresenta esses seis bardos que são seis categorias de sonhos que a gente vive. A gente pode viver o sonho de avídia das nossas ilusões em meio à vida que é o que nós estamos nesse momento aqui vivendo. Nós podemos viver os sonhos das identidades das realidades de mundo dos nossos medos das nossas alegrias em meio ao sonho à noite dormindo que é um outro envoltório seria um outro bardo. Nós podemos viver também dentro das meditações podemos viver situações ilusórias podemos viver bolhas de realidade dentro de estados de meditação. Isso também corresponde assim ao bardo da meditação. Nós podemos viver bolhas de realidade que se introduzem e são intensas dentro da perspectiva do bardo do morrer. Quando nós nos aproximamos da morte a sensação da vida da experiência da própria vida ela dá lugar à imersão no processo aflitivo do morrer. Nós estamos vivendo o bardo da morte. Depois disso nós temos o bardo pós-morte e o bardo do renascer. São seis circunstâncias. E o Guru Rinpoche manifestando a Vajrasatva ele toma cada um desses bardos como base para um processo de atingir liberação e iluminação. Então isso é maravilhoso que a gente possa entender que cada um desses bardos ele é um processo. E entre esses bardos nós temos o próprio bardo da vida. Dentro do bardo da vida nós temos seis reinos por exemplo. Nós estamos afundados nos reis reinos. Então a gente divide aquilo ainda em seis. em cada uma dessas circunstâncias nós podemos manifestar lucidez em cada subdivisão dos seis reinos nós podemos tomar aquela ilusão mesmo como base e a partir daquilo nós podemos avançar e sair. agora eu estou aqui descrevendo esse roteiro que nós estamos utilizando. Então esse roteiro ele começa no ponto onde nós estamos mas ainda assim vocês vão perceber que nem todas as pessoas podem no ponto onde elas estão meditar. Nem todas podem sentar em silêncio e começar esse caminho de meditação. Não que haja uma impossibilidade mas enfim pode haver uma impossibilidade prática a pessoa não conseguir começar desse modo. Então esse caminho é um caminho particular. Existem outras possibilidades outras formas. Nós utilizamos isso como ponto central ainda sabendo que isso é uma coisa parcial nós não temos como fazer todas as coisas. Então está bem que a gente faça algo parcial faça um caminho que é limitado no sentido de que ele não é tudo mas nós podemos utilizar esse método também e ajudar para que as pessoas possam conseguir mais facilmente chegar a isso. Agora ainda que seja o processo principal de treinamento nosso ele também não é o único. A gente tem outras formas de manifestação que a gente também considera muito importante a gente se dedica a desenvolver isso e também a gente tem resultados. Só que a forma que nós utilizamos de treinamento seria essa. As outras formas são formas preliminares é como se a gente utilizasse outros métodos para fazê-los convergir em direção a isso. Não que todos os seres possam ser abarcados por isso mas a gente faz um esforço de ampliar a possibilidade das pessoas meditarem em silêncio e utilizarem esse método. Então a gente trabalha dessa forma. Então eu considero que isso é uma introdução rápida um panorama do que que nós estamos fazendo. Eu vou ampliar um pouquinho mais a introdução. Então agora falando sobre faixas de operação da mente. Quando eu estou falando sobre isso como nós estamos no samsara a gente tem uma tendência a pensar que seriam faixas de seres faixas de pessoas. Por exemplo quando a gente ouve sobre os seis reinos a gente tem a impressão que nós estamos falando sobre seres de fato. A gente pode falar sobre seres dos seis reinos. Então a gente vai dizer tem os seres dos infernos os seres que são os demônios famintos tem os animais os seres humanos os semideuses e os deuses. A gente vai olhar desse modo. Esse é um ensinamento que está presente. nós podemos olhar assim mas mais profundo do que isso é a gente imaginar que esses seres não são propriamente condenados a operarem desse modo operar com essa mente limitada assim. A gente poderia imaginar que os seis reinos são categorias de operação mental. Eu considero isso mais sofisticado do que imaginar que os seres são seres congelados de algum modo surgidos não sabe como. Então eu prefiro utilizar a noção de que esses vários reinos eles são operações mentais são formas de operar a mente. Quando nós avançamos compreendendo esse aspecto fica fica mais fácil a gente também entender a nossa própria experiência. Então a gente vê que na nossa experiência por vezes a gente está operando num reino eventualmente está operando em outro reino ou algumas vezes a gente também pode operar internamente com a percepção de que nós deveríamos fazer uma outra coisa e a gente tem uma compreensão do que poderia ser a gente sente que por exemplo está no reino dos infernos mas deveria atuar dentro de uma perspectiva lúcida a gente tem conflitos internos nós não somos monolíticos a gente não tem uma única tendência a gente pode ter várias tendências operando simultaneamente e a gente descobre que essas coisas são mais complicadas seria mais simples a gente imaginar que a gente está em algum reino isso seria uma visão muito simples a gente pode estar parte do dia num reino parte do dia num outro reino parte da semana num reino parte da semana num outro reino a gente pode estar assim mas a situação mais comum é que a gente pode ter várias influências simultaneamente então a gente está diante de alguém e a gente não sabe se a gente parte para a ação através do reino dos infernos ou enfim a gente usa um reino mais humano mesmo assim de falar de uma forma mais e aí tem essas situações mais delicadas ainda que a gente pode estar com a paisagem nos infernos e o corpo no reino humano ainda tentando agir de uma forma equilibrada a energia se aproximando dos infernos a gente vê que a gente pode estar todo dividido assim e ainda um certo nível de lucidez desesperadamente lá tentando acudir e acalmar aquelas coisas eventualmente a gente lembra alguma imagem assim a gente lembra Jesus Cristo vale a meu Senhor vale a meu Buda alguma coisa assim a paisagem muda e aí a gente pode ter alguma lucidez que apareça então é interessante isso a complexidade da nossa mente ela fica visível as coisas são complexas internamente são complexas então eu prefiro que a gente use essa linguagem assim ou seja nós temos várias componentes que podem ser utilizadas elas passam elas cruzam pela nossa mente pelas coisas e a gente precisaria entender dessa forma mais complexa mas é muito comum que essa conversa toda nossa assim para os seres da faixa 1 que não descrevi ainda eles dão uma olhada assim e já vão saindo não tem menor conexão com qualquer coisa que a gente fique pensando que internamente é o isso ou aquilo o pessoal olha as pessoas são muito práticas elas vão se movendo e vão vivendo as suas vidas não querem nada de complexidade então elas pensam que elas estão imunes a isso elas simplesmente não tem nenhum problema elas não tem mundo interno elas simplesmente as coisas são claras para elas elas vão por aqui ou por ali pronto está claro isso é muito interessante então existe essa faixa 1 que eu diria assim é um processo no qual quando nós estamos utilizando esses referenciais nós nos sentimos como seres da faixa 1 ainda que a gente não seja ser de coisa alguma nós temos uma natureza livre a gente pode sentir isso a gente sente uma naturalidade do nosso andar se vocês olharem um gato ou um cachorro eles tem uma naturalidade assim de modo geral nós não tem conflitos internos assim exceto Garfield assim os conflitos mas de modo geral eles se levantam ele é bonito de ver eles tem um foco definido assim eles vão andando esse foco pode ser tomar sol uma coisa assim mas eles estão resolvidos eles não tem conflitos internos então isso é uma classe de ser interessante mas é bom vocês não invejarem nisso no ensinamento budista a gente tem que recitar o mantra Mani Pemeyon para olhar para ele Mani Pemeyon Mani Pemeyon por mais inveja que dê a gente vê um gato no sol assim se espreguiçando aí nós nós olhamos isso agora por exemplo nessa faixa 1 os seres eles têm essa naturalidade mas de tanto em tanto eles vão surgindo em cada um dos seis reinos eles vão surgindo porque a naturalidade pode ser a naturalidade dos infernos então eles a naturalidade dos infernos é assim eu simplesmente faço pulando por cima de qualquer qualquer interesse que outros seres podem ter eu faço o que eu bem quiser e pronto se houver assim o intelectual da faixa 1 ele vai dizer mas se eu não fizer isso o outro também faz é muito natural cada um faz o que bem entende e pronto então quem tem mais força melhor é simples não precisa ter nem o sentido de maldade é simplesmente agir e pronto na faixa 1 os seres vão fazendo assim aí é claro vocês vão ver assim surgem seres dominadores de tanto em tanto que são capazes de manter aquilo funcionando assim mesmo entre as crianças vocês vão ver isso as crianças é muito natural elas operarem em faixa 1 elas fazem o que brilha e pronto mesmo que a pessoa tenha ela seja o imperador em faixa 1 ela consiga domínio sobretudo domina o pátio do colégio é o único que fala é o imperador naquelas condições aquilo é super limitado super limitado porque a pessoa não consegue ela está cheia de coisas maiores do que ela ao redor em meio ao próprio mundo a pessoa talvez não esteja percebendo isso ela está dominando aquele território limitado está bem para ela aquilo está bem a pessoa não percebe a limitação mas por exemplo entre os desafios maiores que são os desafios que o Buda vai apresentar como os problemas verdadeiros nós vamos encontrar a inevitável decrepitude doença envelhecimento morte então esses seres poderosos lá pelas tantas eles passam e a força deles falha aquilo que eles aspirariam tomar como um refúgio que eles se orgulham daquele refúgio aquilo não tem nenhuma chance então inevitavelmente eles se defrontam com a impermanência eles vão se defrontar se eles não entendem a impermanência eles vão se defrontar com a derrota eles vão perder além do mais eles de modo geral estão sempre envolvidos em algum nível de conflito porque eles aprontam então vão montando um rosário de inimigos ao redor de gente que vai se opor é muito comum isso é uma coisa interessante se nós olharmos com o olho mais elevado a gente vai perceber que quanto mais autocentrado e mais mal comportado a pessoa for pior a vida da pessoa isso é bem interessante quando nós olhamos dentro de uma inteligência corporativa uma inteligência no mundo do trabalho também às vezes as pessoas autocentradas elas são vistas como como pessoas que estão levando vantagem mas o autocentramento ele é super problemático super problemático em vários níveis assim ele pode ser analisado como realmente uma desvantagem vocês vejam quem é autocentrado de modo geral vai se estreitando porque isso é a própria mente da pessoa vai se estreitando aquele que trabalha de uma forma individual operando só para si ele não cria alianças ao redor se as pessoas não criam alianças isso é um grave problema por quê? porque quando nós temos alianças nós podemos viver muito melhor se nós se nós nos associamos e operamos de uma forma colaborativa entre nós nós vamos muito mais longe agora a pessoa autocentrada ela vai ela vai ficando pontual ela termina cobrando do entorno algum nível de colaboração mas como ela não gera nenhum tipo de relação positiva o entorno vai desistir a própria mãe desiste uma coisa assim a mãe é a última então tem essa essa dificuldade num sentido mais interno quem está autocentrado vai se tornando muito infeliz por quê? porque a pessoa autocentrada ela só se alegra com aquilo que diz respeito ela mesma agora vocês olham em volta tem seres por todos os lados a pessoa não se alegra com ninguém ela só se alegra consigo mesma então isso é uma estreiteza vai dar problemas com certeza o Tiago do Rinpoche ele dizia isso se a gente conseguir olhar para os outros de uma forma compassiva a gente termina encontrando felicidade nas coisas que acontecem com os outros também então nós temos muito mais razões de nos sentirmos felizes do que se a gente olhar só para si isso é uma matemática direta uma coisa visível então essa capacidade de olhar de forma compassiva e amorosa os outros produz felicidade para a própria pessoa porque a pessoa se associa aquilo que é positivo com os outros eu lembro do Rinpoche dando um exemplo aquele exemplo os exemplos tibetanos aquela coisa ele dizia uma cultura de nômades gente viajando o tempo todo assim aí tem os locais onde eles param os locais são locais onde tem água onde tem abrigo onde tem alguma vantagem então eles vão caminhando durante o dia param ali aí se encontram os ricos e os pobres os mesmos lugares aí tem uma panela grande no fogo aí cada um que vem põe alguma coisa ali dentro então a gente põe alguma coisa e tem direito de usufruir a sopa como um todo aquilo não está calculado quantas gramas você colocou quanto você pode retirar então o Tiago da Rinpoche olhava exatamente assim mesmo que a gente dê um mínimo só um pensamento numa certa direção a gente depois toma a sopa que vem de lá também então esse é um tipo de causalidade positiva aqui ele está tomando um exemplo um exemplo de causalidade grosseira que tem um nível de intenção mas na verdade o que ele queria dizer é isso se a gente olha nas várias direções e põe pensamentos positivos é como se a gente estivesse colocando algumas uma cebolinha picada na sopa do outro aí depois a gente olha e colhe internamente a alegria pelo que aconteceu também lá então com isso nós nos alimentamos também desse modo então isso é muito interessante assim esse processo no qual a gente vai gerando uma uma associação positiva com os seres em todas as direções assim isso é bem interessante mas os seres que estão em faixa ON eles podem gerar por condicionamento por karma eles podem até gerar atitudes desse tipo mas eventualmente eles vão se estreitando eles vão se limitando e essa limitação aparece um processo intuitivo essa compreensão e essa limitação aparece em processos intuitivos as pessoas se movem então isso seria essa faixa 1 agora como que o dharma como que a gente pode chegar nesses ambientes o ponto mais importante nesses ambientes onde não há propriamente um processo analítico e não tem ninguém querendo chegar a algum lugar as pessoas que estão ali dentro não tem nenhuma perspectiva a não ser quando elas por exemplo a dor ou problemas específicos aí as pessoas acordam e tentam recuperar o controle quando elas tentam recuperar o controle é a mesma coisa porque elas vão fazer elas vão perseverar na mesma direção elas não estão mudando nada elas apenas querem um apoio para fazer a mesma coisa para seguir um pouco mais então isso também não adianta isso também não adianta mas existe um processo interessante que é o processo de ensinar pelas costas então isso é alguma coisa interessante assim porque se vocês olharem as próprias crianças que operam em faixa um as crianças dão uma olhada e saem chispando assim apenas tome o suco verde tome o suco verde que bom que bom aí vocês tomem aquilo aí vocês tomando 108 vezes com certeza as crianças vão começar a tomar assim também aquilo é certo impressionante isso entre suco verde e coca cola visível suco verde assim também esse é um ponto interessante que é esse aspecto das costas o toco da sangue foi a primeira vez que eu ouvi falar disso assim o toco da sangue dizia as pessoas falam algumas coisas falam alguma coisa para os filhos e fazem outra aí os filhos copiam exatamente o que os pais fazem eles não copiam o que os pais estão dizendo para fazer eles copiam o que os pais fazem então esse é um ponto super interessante assim então essa é uma forma da gente ajudar os outros seres dentro disso ou seja nenhum ensinamento nós vamos fazendo coisas e eles vão copiando eu acho muito interessante que mesmo quando os filhos querem contestar os pais eles eles inevitavelmente eles estão presos na mesma paisagem mental vamos supor a maior desgraça para um pai gremista por exemplo é o que não é um filho que vai jogar tênis pai jogador de futebol tem filho jogador de futebol ele não vai jogar tênis porque eles copiam é um filho que enfim resolva torcer para um outro time assim times menores então isso seria um problema então parece que o outro está contra ele não está contra ele está na mesmíssima paisagem a mesma paisagem é a mesma coisa então é importante a gente entender esse aspecto da paisagem então se nós simplesmente mantivermos um comportamento uma visão isso produz resultados vocês vão ver que por exemplo os adolescentes de modo geral são problemáticos quer dizer problemáticos no sentido de que eles não respondem o que a gente está dizendo para fazer aí vocês também vão observar esse aspecto interessante que eles não eles eventualmente não demonstram que estão vendo coisa alguma mas se vocês se afastam um pouco eles tentam fazer aquilo tentam dar uma experimentada naquilo para ver como é que é para eles é muito importante que aquilo brote deles eles não tem a sensação que estão copiando alguma coisa que aquilo brote deles mas eles olham eles tentam ver quando eles começam a se movimentar no mundo por conta própria aí eles precisam de papai e mamãe eles correm e perguntam como é que você faria aqui como é que você faria ali me ajude nisso me ajude naquilo eles pedem ajuda quando eles estão dentro do ambiente eles não eles preferem andar por faixa própria mas quando eles vão encontrando dificuldades aí eles se aproximam é muito importante a gente ter esse aspecto assim a gente tenta se mover da melhor forma e aguarda a gente tem um aliado especialmente no budismo a gente tem um aliado que é a Maharaja Maharaja é assim não perdoa por enquanto eu não vi Maharaja aliviar de ninguém ainda então é muito importante no caso de faixa 1 eles simplesmente fazem o que querem aquilo vai brotando eles vão indo é a gente manter o mínimo de ligação porque como as pessoas